Então rapaziada, mais um dia especial aqui, bora reagir a mais batalhas, eu sei que vocês gostam muito que eu faço vários react aqui, várias batalhas, espero que estejam gostando desse novo formato, então todo dia eu vou trazer react aqui, reagindo a vários vídeos junto com vocês, separei algumas batalhas, se inscreva no canal, ativa o seu like, então bora lá reagir rapaziada, bora lá reagir as batalhas, chega de enrolação e deixa o like. Vamos lá. Boa notícia, bora. Uma gramação, mano, mostro demais. Tô correndo no octogano, cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando, entendeu? Isso aqui é em criança, esconde, esconde, seu talento cê escondeu. No escondinho, fechou, já não pega, pega, você se ferrou porque tá com você e a rima mala você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa. A rima boa que eu tenho tá na minha mente, onde você não acessa. Mas só, mano, o Magrão tava inspirado nesse vídeo. Você sabe que esse cara é um fudido, poxa, lá ele foi horrível, fala o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer, você sempre vai ser uma cópia do JB. Mas só, mano, o que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer. Boa, 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 boa. Barreta maçã também, só bora. Barreta maçã também, só bora. Barreta maçã também, só bora. Mostra, mostra, mostra. Prado destruiu, mano. Prado destruiu o barreto dessa. Mostra, 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 a cara da Zona Leste. Essa batalha foi insana, mano. Amara, Guri vs. Diogo. Mano, Guri rimam muito, mano. Guri rimam muito. Amassou, mano. Amassou a vacina. Não adianta reclamar, não, arrombado. Você tá sendo ruim? Faz assim. Manda o pix pro jurado. Jamais vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Mando, porém, desgargar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Olha, ele amassou muito. Monstro demais, mano. Guri destruiu nessa batalha, mano. Monstro. Rimas e três, dois, um, rima. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma tua, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Destruiu, mano. Destruiu, destruiu. Guri acabou com o Johnny Pessoa, mano. Esse moleque foi um absurdo, mano. Dois, um, rima. Rima. O Guri foi bravo nessa, hein, mano. Nossa. Você sabe, eu sou da tropa do Leléu. Bate criança topo em um bar do que o Chabu é. Mas que o Chabu é. Monstro, monstro. Agora a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspasta seguiu-me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. Ah, dá hora, dá hora, dá hora. Bora. Dois, um, rima. Ah. Ah, tá. Acertei sua cara. Boa. Mas o que é foi eu? Eu, mas calma, trouxe a Michigan. Ropopopau. Tô ligado nessa. Amassando o Brenos, mano. Brenos amassando muito. Parabéns pra você. Você trouxe a Minigun. Eu também trouxe um Mai. Você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tuba. Parou um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ah, ah, ah. Mano, o Brenos é o rei do Detroit, mano. Não tem como. Ele é massa, ele é massa. Não tem como. Só nas ideias mano, sua mente é um cubico, nela agora eu dilacero, não é só isso, você acha que é tudo isso, o 2 a 0 não vai ser repetido, mano, sempre eu dou o meu melhor, venham não perdendo, é o meu serviço, evoluir, não ser igual você de mal a pior. Já entregou tudo e não rimou nada, foi uma piada porque eu sou sagaz, você perguntou se eu sou tudo isso, eu sou tudo isso e ainda bem mágico, mano, me entregar no meu desafio e tu é infantil, meu pistão é sutil, e na tua mente as tuas palavras sumiu, tu falou de trabalho e currículo, mano, aqui não tem surpresa, A e B. Você nunca foi bem-vindo na minha empresa. Monstro, monstro. O que é que o cara do Banner era fudido, Magrão, qual é o teu lado? O teu lado é da rua, daquele que você não entende, eu causo um incômodo, mano, o A ficou com os empresários, o B é autônomo. Massou, massou, massou. E quando você acha que você é um monstrão, fica pagando o passeio de patrão, você pega a visão, hoje nós vai derrubar um reizinho por vez, é só os piados. Mostra. Em vez em vez em vez em vez em quando tem uma mão, ela tem limite, espero que me evite, mano, eu que mando agora nessa city, empregado e patrão, eu sou o lobo de Wall Street. Mostra. Que demais! Inspirada aí, mano. Vambora, vambora. Você me matou com o meu sonho, renasci. Monstro demais, Magro, mano. Monstro. Tô bom demais, mano. Boa, Monstro, Monstro, Monstro. Cê é louco, mano. Magro amassou demais nessa batalha, rapaziada. Então, nunca se esqueça, hein? Se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. Deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimasulo HD. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então tive que mudar o formato do canal, né? Que é sempre fazer vários reacts e reagir a várias batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui novo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. E meu slogan é aqui. Tamo junto. É nóis. Falou!